Boa tarde, amados, tudo bem? Boa tarde, tudo bem Amém, Jesus, nós somos a banda Aduná Bem falada, né? Aduná, que significa reunidos com o mesmo propósito E nós estamos aqui reunidos com vocês no mesmo propósito Amém? Amém E nós vamos trazer pra vocês uma canção que é autoral Instrumento de Adoração Então vamos, em nome de Jesus Amém Quero contemplar Tua frase Subir ao Santo Monte Ter uma intimidade contigo Quero ser usado Para o Teu louvor Instrumento vivo De adoração Entronizado ao Teu coração Vem derramar a Tua alção Vem liberar o Teu perdão Sopra neste lugar Pra que eu possa voar Vem todo o Espírito Vem me envolver Com Teu amor Vem receber Vem receber Vem receber O meu louvor Vem receber Rosana Vem tido o Senhor Vem tido o Senhor Com Teus lábios Confesso Que sou a um Senhor Vem herói Vem herói Vem herói Quero contemplar Por para si Subir ao Santo Monte Ter uma intimidade contigo Quero ser o estado Para o teu louvor Instrumento vivo De adoração Que tronizava o teu coração Vem te amar a tua unção Teu abraço e louvor Vem liderar o teu perdão Sopra deste lugar Para que eu possa pular No vento do Espírito Vem envolver Com teu amor Vem receber O teu louvor Pois anda em ti meu Senhor A que eu confesso Que só há um Senhor Vem liderar, vem liderar Vem liderar, tienen liderar Vem liderar, ven ladar Tipo Santo Poderoso Deus Emmanuel Honra, glória a Ti, Senhor Digo Santo, poderoso, Deus Emmanuel Honra, glória a Ti, Senhor Digo Santo, poderoso, Deus Emmanuel Honra, glória a Ti, Senhor Amar a Tua unção Inspirar o Teu perdão Solta neste lugar Pra que eu possa voar O vento do Espírito Vem me envolver Com Teu amor Vem receber O Teu amor Vem me envolver Vem me envolver Vem me envolver Vem me envolver Que soma o Senhor Vem me envolver 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 Vem me envolver